Direto para Brasília, o Senado desarquiva o projeto que proíbe aborto desde a concepção. Repórter Levi Guimarães. O Senado desarquivou uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto desde o início da gestação. A matéria foi arquivada no final do ano passado, mas um requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos, foi arquivado por ampla maioria no plenário. Com isso, a PEC volta a tramitar na casa. O senador Eduardo Girão argumenta que o objetivo é assegurar a atual legislação sobre o aborto, que só é permitido em três casos, estupro, risco de vida para a mulher e anencefalia. Segundo ele, nenhuma alteração na lei será feita. Ela não tem nenhuma vontade de modificar a legislação atual. O objetivo é apenas desarquivar para a gente debater o mérito na CCJ e no plenário com o objetivo de incluir na Constituição algo que faltou um complemento importante. Se nós reclamamos que hoje estamos tendo muita violência no nosso país, e é verdade, o princípio da violência começa no aborto. A votação também foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, devido à possibilidade de novos casos de aborto serem permitidos pela corte em julgamento que pode acontecer neste ano. Como indica o líder do PSL, senador Major Olímpio. Essa PEC, esse desarquivamento, é para enfrentar, sim, ativismo judicial do Supremo. Nós já tivemos, em decisão do Supremo, em caso que não estão nas três situações de excepcionalidades previstas na lei, que o Supremo avançou e legislou. Já o senador Fabiano Contarato, da Rede, se mostrou preocupado com possíveis alterações na lei que já está em vigor. Eu entendo temerário, porque se nós colocarmos a inviolabilidade do direito à vida na Constituição, nós vamos revogar tacitamente essa permissão do chamado aborto legal previsto no artigo 128, e isso eu não sou favorável. Outra proposta desarquivada pelo Senado foi um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, buscando aumentar a fiscalização sobre esse tipo de construção. Além disso, o presidente Davi Alcolumbre confirmou no plenário que vai ser instalada uma CPI para investigar o rompimento da barragem de Brumadinho. De Brasília, Levi Guimarães. E aí E aí Obrigado.